Amigos, boa tarde. Vamos ali agora alunçar fora, né? Porque final de semana é dia de comer aonde? Na casa das amigas. Que elas começam a chamar você pra ir comer fora. Vamos comer fora, não é isso? Saindo de casa agora. Estamos indo pra ali. Pra casa da amiga ali. Comer fora. Eu não bebo, então. Quem bebe só esse cabo aqui. Eu não bebo. Então vou beber só suco detox. Eu parei de beber. Você parou o que? Parei de beber. Ele parou de beber. Tu é comendo agora com farinha. Percebe-se. Vamos lá então, né? Por isso que tem uma feijoada ali pra gente atacar. Imagina, tentar de dieta comer feijoada. Hoje tem que ir a dia do lixo. Dia do lixo, é. Hoje é dia do lixo. Então podemos comer um pouquinhozinho só de feijoada, né? É segunda companheira aqui, ó. E taipava. Isso aqui gelado é bom demais. Au! Tão! É. Então vou sair aqui porque eu vou dirigir, né? Porque senão, né? Se não, né? Ó, pra sair da garagem é todo um sistema aqui. Porque tem a loja aqui, que é um trailer, né? Nossa loja. Exatamente. Aí aqui, ó. É todo um percurso pra sair daqui da garagem. Olha só o cuvinho que nós passamos. Portão, entra o portão. Tem que ser pilota. E a loja. Gente, ó, vem a loja aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem a loja. Tá vendo? Então a gente tem que sair com cuidado, porque senão bate. E se bater, já viu o prejuízo que é, não é? Lasquei-me. Lasquei-me. Me virou, ó. Pra frente. Aí vai pra trás. Aí, peraí. Cadê o cinto? Já, já. Eu coloco o cinto. Pra trás, aí. Foi pra trás. Só um montequinho. Só um montequinho. Pronto. Aí agora... Gente, eu tô gravando isso aqui. É porque vocês pedem sempre um dia a dia da gente, né? Então, por isso que eu tô mostrando aí pra vocês. O dia a dia. É o dia a dia da gente. Não o dia a dia, né? Hoje é sábado. Então, hoje, nós vamos passear. Hoje é dia de... Hoje é dia de passear e ir pra casa da gente. Comer na casa alheia. Comer fora. Vamos comer fora, tá bom? Vou levar a mulher pra comer fora. Beijo pra vocês, meu lindo. Sempre, sempre, sempre se inscreva, deixa seu joinha. Aperte o sininho aí pra que quando tiver vídeo novo, vocês vão ver, tá bom? Exatamente. Se inscreve aí no meu canal. Tudo de bom pra você. Ótimo salto. Se inscreve lá no canal dela. A Cristal já é rara. Tem vários vídeos legais. E Deus abençoe sempre vocês. Abençoe sempre a caminhada de vocês. Amém, amor. As vovós, as titias, as crianças que sempre estão aí curtindo nossos vídeos. Obrigada. Eu agradeço muito pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? E fique com Deus. Tchau.